Jesus Cuidado para este mundo não vos reclamar E hoje eu vejo o cristão sendo encamado E as coisas de Deus já estão em segundo lugar A exigência deste mundo os tem envolvido E muitos já não tem mais forças nem pra orar Estão se perdendo aos poucos, só que não reage E as coisas de Deus já estão em terceiro lugar Desperta, irmão, que Jesus já está voltando O grande arrebatamento já vai começar Irmão, acerte sua vida, ainda é tempo E põe as coisas de Deus em primeiro lugar Aquele que era uma voz que o inferno tremia Hoje já não tem mais forças nem pra gritar Sufocado está com as coisas do mundo aqui E as coisas de Deus já estão em quarto lugar Eu vejo a casa de Deus ficando deserta Quem estuda, quem estuda, trabalha, alguém diz Tenho que lutar Cansado da luta, não tem tempo pra igreja Cansado da luta, não tem tempo pra igreja E as coisas de Deus já estão, sabe onde lá Desperta, irmão, que Jesus já está voltando O grande arrebatamento já vai começar Irmão, acerte sua vida Irmão, acerte sua vida, ainda é tempo E põe as coisas de Deus em primeiro lugar Irmão, acerte sua vida, ainda é tempo 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 Irmão, acerte sua vida, ainda é tempo